Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Galera, esse é um vídeo informativo, tá? Eu vou dar algumas notícias, vou falar de alguns projetos também, beleza? Bem galera, como vocês já sabem, eu tô com um canal de daily vlog, né? O Família 3K, ele é o primeiro link aqui da minha descrição de todos os vídeos que eu soltei a partir do momento que eu criei o canal, tá? É um canal que eu tô, os daily vlogs que eu faço, eu tô postando exclusivamente lá a partir de agora, beleza? Eu pretendo dar um aviso aqui rápido até de repente em algum outro vídeo, nesse canal aqui no 3K, que o vídeo tá lá. E aí vocês vão lá e assistem o vídeo, assistam o vídeo, e seria muito interessante se vocês se inscrevessem logo, Que aí eu não preciso ficar avisando toda vez, né? É, vocês tem certeza que tem uma galera aqui que não sabe ainda que esse canal tá criado E tem também uma galera aqui que acho que eu abandonei os daily vlogs, né? Eu vejo pelos comentários aí, não, não abandonei, eu tô fazendo, e tá lá no Família 3K, então inscreva-se aqui no canal. Galera, a maioria de vocês também já deve tá sabendo, mas eu e o DJ abrimos um canal de Hearthstone exclusivo Pra esse jogo, pro Hearthstone, beleza? E esse canal também tá aqui na descrição, tá? O nome do canal é Hearthstone3KRJ, por falta de... A gente queria botar outra coisa, né? Mas não dava, então acabou ficando esse nome um tanto grande Mas desse nada que a gente não possa mudar no futuro, tá? O importante é que é um canal focado pro Hearthstone É, se você achou que eu abandonei o Hearthstone também, não abandonei, tô postando vídeo lá É, os vídeos saem às 2 horas, tá? A gente tá, por enquanto, postando vídeo por dia Talvez 2, mas o horário é esse, 2 horas Então, pra não perder nenhum vídeo, galera, inscrevam-se lá também, beleza? Vou ter um monte de canal pra vocês assistirem a gente Bom, pensando nisso, na verdade, é... Vocês podem me ver em uma porrada de lugar aqui no YouTube, galera, olha só Temos aqui o 3K Eu faço vídeos diários lá no Gameplay RJ também Temos o vídeo semanal do Controle 2 Temos o vídeo do Família 3K E temos o vídeo do Hearthstone 3K RJ Então, eu tô em 5 canais, ó 3K, Família 3K, Controle 2, Gameplay RJ e o Hearthstone 3K RJ, certo? Cara, isso faz com que... Se você gosta de mim, cara Então seria interessante você se inscrever em todos esses canais Porque, cara, eu tô fazendo 7 vídeos por dia Só que não no mesmo canal A gente, quer ver, ó Eu coloco 4 aqui no 3K Coloco 1 no Família 3K Coloco 1 no Hearthstone 3K RJ E coloco 1 no Gameplay RJ Eu até vídeo pra caralho, galera Eu até agora não sei como faço pra conseguir Bom, na verdade eu sei sim, é só um... Eu não durmo Ai, meu segredo é esse, eu não durmo, galera Já que eu tô falando desse monte de canal que eu tô, né, produzindo conteúdo Eu posso dizer também que não para por aí, galera Eu sou tão retardado mental Que na minha cabeça aqui, rapidamente eu consigo pensar em pelo menos mais dois projetos Que eu quero fazer, tá? São coisas que eu sempre quis fazer, na verdade Desde que o David Jones falava Pô, cara, eu queria um canal no YouTube, caralho, não sei o que, é muito tempo atrás Eu já tinha uma ideia de um troço que eu queria fazer E eu pretendo trazer isso pra realidade Não sei se vai ser tão em breve assim quanto eu queria Mas não demora muito não E eu, bom, é diferenciado Isso é o mínimo que eu posso... Acho que é o melhor adjetivo que eu posso dar pra esse troço Não é nem diferenciado, acho que é diferente mesmo É um troço que vocês... É uma faceta minha que vocês talvez nunca tenham visto, beleza? Tem ainda um outro projeto que isso envolve alguns outros piratas E que... Teve uma galera que achou que tava morto, mas não morreu não Tá aqui, tá aqui ainda A gente ainda tá pensando A gente ainda tá vendo a melhor maneira de se fazer A gente tá vendo ainda a melhor maneira de se criar conteúdo pra lá, tá? Mas é uma outra ideia que vai acontecer também, com certeza E vocês, galera? Qual é a opinião de vocês quanto a isso tudo aí? O que vocês acham? E assim, eu tenho diferenciado, mas eu tenho variado bastante Todos os conteúdos que eu produzo Dificilmente você vai ver dois vídeos iguais, pelo menos, no mesmo dia, certo? Eu não tô dizendo que isso é ruim Eu não tô dizendo... Eu não tô falando que eu sou melhor que ninguém Porque eu faço assim, tá? É... Eu acho que isso tem mais a ver comigo É um troço que me dá mais prazer de fazer, talvez Não é o mais fácil, mas é o que me dá mais prazer de fazer, tá? E vocês... O que vocês acham disso? Vocês acham que tá legal? Vocês acham que... Que falta alguma coisa? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários E mais uma vez, não deixem de dar aquela olhada aqui na descrição Sair se inscrevendo na porra toda, beleza? Tem uma sessão lá aqui na descrição Que tá escrito lá, os piratas, alguma coisa assim, os pira E aí vocês, porra, saem clicando em todo mundo E se inscrevem em todo mundo, certo? Lembrando também que tem o canal do meu irmão, cara O canal dos meus irmãos, do Ives e do Serginho também Se você não conhece, vale a pena dar uma olhada lá Porque os caras são babacas demais Eles são mongoloides Sem contar que eu apareço lá também Assim, o conteúdo que é produzido pra lá Não vem diretamente de mim Ou seja, eu não exatamente me esforço pra colocar as coisas lá Mas... Eu apareço lá também, tá? Então, vale a pena, vale a pena Dá uma olhada lá Os caras são em live São muito escrutos esses caras Então é isso, galera Acho que todos os recados que eu queria dar já foram dados Tá? É... Bom Espero que vocês tenham gostado das coisas que eu falei aqui, né, cara? Porque, bom, pra mim tá sendo muito interessante Tô trabalhando pra caralho, mas tô me divertindo muito Tá sendo uma época muito louca da minha vida Uma coisa que eu realmente tô conseguindo meter a mão na massa e fazer E eu espero que vocês estejam curtindo tudo isso Porque, realmente, pode ter certeza que tem muito esforço aí Beleza? Bem, é... Bom, vocês também não vão conseguir escapar de mim, cara Como eu falei pra vocês, eu tô numa porrada de jogar ao mesmo tempo aqui nesse YouTube, beleza? Então é isso Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Não esquece do like Tchau, tchau